Você já se perguntou por onde andam os atores de As Panteras? O que será que mudou desde então? Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo e revelar algumas curiosidades incríveis sobre esses artistas. Fique ligado porque vamos desvendar os segredos por trás de Drew Barrymore, Lucy Liu, Cameron Diaz e muitos outros. Não perca, você vai se surpreender! Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo e se for novo por aqui já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Drew Barrymore, que interpretou a rebelde Dylan Sanders em As Panteras, hoje é também conhecida pelo seu envolvimento na direção e produção de filmes de séries, incluindo o programa de TV de sucesso, Santa Clarita Diet, no qual também estrelou. Você sabia que ela superou sua infância e adolescência com turbardas, marcadas por abuso de substâncias, e foi capaz de dar a volta por cima, se tornando uma das atrezes mais bem pagas de Hollywood? Lucy Liu, que interpretou a personagem Alex Mundy, é uma talentosa artista visual. Acredite ou não, ela já expôs obras de artes em galerias ao redor do mundo, sob o pseudônimo Yuling. Ao longo dos anos, Liu não só atuou em diversas produções de sucesso, mas também dirigiu vários episódios de séries de televisão, revelando um talento surpreendente atrás das câmeras. Cameron Diaz, nossa encantadora Natalie Cook, de As Panteras, surpreendeu o mundo quando anunciou sua aposentadoria em 2014. Se tornou uma autora de sucesso após sua aposentadoria. Seu livro tornou-se um best-seller do New York Times. Bill Moray, que interpretou o amável assistente Bosley em As Panteras. Mesmo tendo uma carreira consolidada na comédia, Moray também provou sua versatilidade com papéis dramáticos, como o que lhe rendeu indicado ao Oscar por Lost East Translation. Ele já trabalhou como um cutting, em um campo de golfe, e frequentemente participa de torneios amadores de golfe. Crispin Glover, nosso inesquecível homem magro. Glover é conhecido por ser um ator excêntrico, e esse traço também se reflete em sua vida pessoal. Ele é dono de um castelo na República Tcheca. É também um cineasta independente. Ele já dirigiu vários filmes experimentais, que costuma projetar em suas turnês itinerantes. Sam Rockwell O vilão Eric Knox do filme tem um Oscar em sua prateleira. Ele levou para casa o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu papel de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Você sabia que ele é um grande fã de dança? Em muitos de seus filmes, ele tenta incluir uma cena de dança, e As Panteras não foi a exceção. Matt LeBlanc Conhecido no filme como o namorado de Natalie, Jason, tem um amor pela velocidade. Ele foi co-apresentador do programa famoso automobilístico Top Gear, de 2016 a 2019. Após As Panteras, ele continuou sendo lembrado como Joey, de Frame, mas nos surpreendeu ao interpretar uma versão fictícia de si mesma na série Episodes, pelo qual ganhou um globo de ouro. Melissa McCarthy, que apareceu no filme como a secretária Doris, lançou sua própria linha de moda, chamada Seven Seven, que foi projetada para mulheres de todos os tamanhos. A comediante subiu ao estrelato com a série Mike Molly, e desde então, já foi indicada ao Oscar duas vezes. Luke Wilson, que interpretou o interesse amoroso de Dylan, Pat Comis, além de sua carreira de ator, também escreve e dirige. Ele co-escreveu e co-dirigiu o filme aclamado pela crítica, The Royal Tenenbles, junto com seu irmão, Owen Wilson. Wilson também é um ávido golfista, e participa regularmente de torneios de celebridades. John Forsyth, a inconfundível voz de Charlie em As Panteras. Mesmo que nunca tenha aparecido fisicamente no filme, Forsyth teve uma carreira de sucesso na televisão, mas notavelmente em Dynasty. John foi um ativista apaixonado pelos direitos dos animais. Ele trabalhou com a American Humane Association para garantir que nenhum animal fosse maltratado durante as produções de Hollywood. Tim Curry, o memorável vilão Roger Corwin, apesar de sua carreira ser marcada por papéis de vilões, é um amante da música e já lançou três álbuns solo. Tim é um ávido fã de história. Ele até gravou uma série de audiobooks educativos para crianças sobre diferentes períodos da história. E aí? Qual dessas transformações e histórias te surpreendeu mais? Deixe nos comentários! Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo se você gostou. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos assim. Vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!